Tomar cuidado com isso, tá? Ó, ó o tamanho desse restaurante, galera. Esse fogão de lenha aqui pega fogo do nada. Esse restaurante aqui ficou paranormal, porque depois... Meu Deus! E aí, galera? Beleza? Bem-vindos a mais uma série de terror aqui nesse canal. Galera, eu vim esses dias num restaurante abandonado fazer o vídeo de reconhecimento. Não sei se vocês recordam, galera, mas há um tempinho atrás eu fui e fiz o vídeo de reconhecimento daquele restaurante que é o hotel em cima, galera. Então são dois andares lá, tá? Muita gente tá lembrada. Pra quem não lembra, eu já fui lá há muito tempo atrás. Eu apresenciei coisas paranormais. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu tô falando pra vocês, galera. Eu queria ter achado alguém pra poder vir junto comigo nesse vídeo. Não consegui, mas como prometidos, já é de madrugada. E eu vou tá entrando lá naquele restaurante abandonado pra poder trazer o conteúdo pra gente, tá? Peço pra vocês que não é inscrito no canal. Se inscreva e deixa um like. Nesses locais é muito difícil de gravar, galera. Muitas coisas acontecem, tá? Muito difícil, galera, de gravar nesses locais aí. Tô indo sozinho hoje, tá? É sozinho não, eu e Deus. E vamos lá e vamos ver o que que tem... Lá naquele local, galera, tá? Então, eu tô indo pra lá agora. Então, acompanha o vídeo até o final, que logo estaremos chegando lá. Então, galera, já estamos aqui na frente do restaurante, ó. Vamos entrar lá dentro, lá e vamos filmar, galera, a todo momento. Esse local aqui é bem grande, galera. Olha pra vocês verem. E de noite, pensa num lugar que dá uns arrepios, galera. Dá uns arrepios. Eu já vou com a lanterna lumiana, assim, porque se tiver alguém dentro, algum morador, algumas pessoas, eles já avisam, né, que estão aí. Olha, tá caindo tudo lá em cima, ó. Tá desmoronando, tá fácil de cair pra baixo. Tomar cuidado com isso, tá? Ó, olha o tamanho desse restaurante, galera. Meu, é muito grande esse restaurante aqui. Tem alguém aí? Meu, que lugar grande, galera. Rapaz, deixa eu filmar aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem alguém aí? Jair Mata. Pra quem não sabe, aqui embaixo funcionava um restaurante, e na parte de cima ali, funcionava, tipo, algo como um hotel, motel, tá? Então, vamos entrar, galera. Eu não queria ter vindo sozinho, mas eu já prometi pra vocês, tá? Eu venho sozinho, galera, se precisar, pra trazer o conteúdo pra gente, beleza? Tem alguém aí? Se tiver alguém aí, pode falar que eu só tô gravando um vídeo. Sinistro, né? É que vocês não viram a parte de cima lá. A hora que vocês veem a parte de cima desse lugar, meu, vocês vão ficar de cara com a parte de cima desse local aqui. Meu, que lugar que é esse? Vou entrar aqui dentro, aqui. Tem alguém aí? Opa! Tem alguém aí? Dá até eco. Dá até eco. Dá até eco. Tem tipo um espelho, ó. Galera. Viu? Sinistro, né? Tô olhando aqui. Nossa, meu, o que foi isso? O que foi isso? Opa! Ó o meu braço, como é que ficou. Já me deu... Não tem... Galera, tem alguma coisa anormal aqui. Eu escutei um barulho aí. Quem é que tá aí? Só tô gravando um vídeo. Galera, vocês escutou junto comigo. Certeza, né? Hã? Rapaz. Quem é que tá aí? Que lugar que... Me dá medo, tá? Mas é isso aí. Vamos entrar. Opa! Tem alguém aí? Galera do céu. Cês tá escutando? Parece que tem alguém andando dentro desse lugar aqui, ó. E eu chamo e não responde. Tem alguém aí? Olha, vários garrafos. Cês podem olhar aí, ó. Que tá bem abandonado, galera. Qualquer momento pode aparecer algo aqui. Porque, meu, esse local aqui, eu já vim. Tem alguém aí? Já presenciei várias coisas aqui, galera. Muitas coisas sinistras nesse local. Opa! Meu. Galera, dizem que algo sombrio vem dessa mata aqui, ó. Nossa, que lugar estranho. Nossa, galera. Que lugar que aí... Olha aí, ó. Dizem que esses fogão de lenha aqui pegam fogo do nada. Esse restaurante aqui ficou paranormal. Porque depois que veio... Dizem que algo veio dessa floresta sombrio nesse local. E depois disso aí, galera. Esse local aqui ficou muito estranho. Coisas sobrenaturais acontecem nesse local aqui. E, meu, dá muito medo mesmo de vir num lugar desse, galera. Tá? Mas, é, a gente faz isso aqui também porque a gente gosta, galera, tá? Opa! Nossa, tá aí. Meu braço. Eu sinto algo, galera. Eu tenho tipo... Eu sei quando algum lugar tem energias sobrenaturais, galera. Você sabe por quê? Porque a gente se arrepia, galera. Porque dá muito medo, galera. Muito medo mesmo, tá? Tem alguém aí? Se tiver alguém aí, pode falar. Nossa, meu Deus. Meu Deus do céu. Tem alguém aí? Galera, eu vou olhar todos os cantos desse local aqui. Tem alguém aí? Meu Deus do céu, galera. Tá um cheiro muito forte aqui. Tem alguém aí? Ali, pelo jeito, é floresta, galera. Lá em cima é o hotel. Eu vou ir lá naquele hotel lá em cima pra poder gravar pra vocês. Tá? Vamos subir lá em cima no hotel, então. Porque aqui é o lugar mais sinistro. Opa! 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 Quem que tá aí? Nossa, meu Deus. Meu Deus do céu! Galera, tá muito estranho. Olha lá, galera. Começou a sair fogo lá, galera. Quem que tá aí? Opa! Meu. Olha ali, galera. Começou. Que que é isso aí? Quem que tá aí? Galera! Opa! Meu. O que que tá acontecendo? Opa! Olha lá, galera. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo? Nossa, meu Deus. E agora, galera? Opa! Nossa, olha esse barulho. Tem alguma coisa aqui, galera. Tem alguma coisa aqui, galera. Eu entrei nesse lugar ali. Não vai dar. Não vai dar, galera. Meu Deus do céu. Nossa. Quem que tá aí? Olha lá, galera. Nossa. Olha lá, galera. Não. Meu Deus. Esse barulho. Nossa, galera do céu. Olha aí. Meu Deus. Pra que lado que eu vou? Não. Galera. Não dá, galera. Não dá. Não dá isso aqui, meu. Vocês viu? Olha. Começou a fazer barulho do nada, galera. Tá fazendo barulho pra tudo lado. Nossa, galera. Meu Deus. Olha lá, galera. Não vai dar nem pra mim subir lá em cima. Não vou conseguir subir lá em cima, galera. Vou ter que chamar alguém pra vir junto comigo aqui. Esse lugar aqui não dá, não. Não dá. Cada vez tá ficando mais complicado gravar esse tipo de conteúdo, galera. É que eu gosto muito do que eu faço, tá? Por isso que eu enfrento essas coisas pra poder trazer vídeo pra vocês, tá? Não acredito até agora que aconteceu isso, galera. Já ouvi falar sobre isso já, porque já tem várias lendas desse local. E dizem que esse restaurante do nada pega fogo no fogão, nas coisas, tá? Então é algo sobrenatural que tem nesse local. Eu tenho certeza. Posso afirmar pra vocês que tem, tá? Então, galera. Fique com mais um vídeo aí. Vou tá tentando chamar alguém pra poder vir comigo nesse local gravar esse vídeo, tá? Porque eu tenho que voltar aqui, porque tem muitas coisas sem explicação. Vou tentar alguma comunicação, galera, tá? Então, compartilha esse vídeo com os amigos. E comenta aqui, ó, o que você está achando. E seja bem-vindos a todos que estão chegando agora no canal. E pra vocês aí que não me conhecem, eu sou Maza Produções. E essa aqui é mais uma série de medo do meu canal.